Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Em Manacapuru, um homem identificado apenas como Juan é acusado de ter matado o próprio tio a terçadadas na noite de ontem. A vítima, identificada como Valmir Marques Alfaia, de 58 anos, bebia com o sobrinho quando eles se desentenderam. Juan desferiu golpes de terçado na cabeça e nas costas do tio que morreu no local. O suspeito fugiu e ainda levou duas armas de fogo. E olha, sabe aquela dor nas costas que insiste em ficar? Pois é, o problema afeta 90% da população no mundo, mas existem técnicas que podem ajudar no tratamento. Veja só a leveza, postura e disciplina de quem dança balé há mais de 15 anos. Técnica e treino andam juntos, assim como as dores. A Câmely ensina balé e não para o dia todo. Aí as costas não aguentam. Além de bailarina, também sou professora de balé, instrutora de pilates. E todos os três mexem diretamente com movimento. Então, sobrecarrega a musculatura e sinto dores e tensões musculares mesmo. Por isso, existem vários tipos de técnicas para cuidar desse problema. Só que tem uma que chamou a atenção. É o dry needling. Ela se destaca pela eficácia e ser quase instantânea. Bom, quase. Segundo o médico, depende de como o corpo reage. Uma proposta é cicatrização. Ela não é imediata, ela não é instantânea. Eu preciso de trabalhar um tempo para poder cicatrizar o tecido. A outra proposta é analgésica, mas de um quadro que não está correlacionado com a disfunção muscular. Agora, quando eu tenho uma disfunção de um músculo, um músculo foi sobrecarregado e ele desenvolveu um ponto gatilho, o que acontece? Com 30 segundos, dependendo do paciente, eu consigo reverter o quadro. Essas agulhas, que até mais parecem uma sessão de acupuntura, na verdade fazem um trabalho específico na região onde há mais dor. No caso da cami, as costas. Mas é preciso cuidado, hein? Só os médicos com o curso de dry needling podem executar. Na hora que você faz a introdução da agulha, se você não souber aonde e como você está aplicando, você pode ter uma lesão de nervo, pode ter uma lesão de vaso, pode ter uma lesão de pneumotórax, entre outras intercorrências que podem vir a acontecer. É, vale tudo para ter um estilo de vida mais feliz e sem dores, assim como a suavidade do balé. Depois de tantos escândalos políticos no Brasil, crise econômica, o orgulho brasileiro ficou de lado, segundo pesquisas. Só que o resultado da nação na Olimpíada começou a mudar isso. Confira na reportagem. Chorinho, é ritmo brasileiro? É, a música é um dos orgulhos do país. A música é uma força muito grande, tem uma força muito forte, deixa descontrair os problemas que estão acontecendo no país. Que o orgulho de ser brasileiro sempre existiu, não restam dúvidas, mas o que mudou depois dos escândalos de corrupção? O sentimento é novo? É outro? Ou não? Ainda tem orgulho de ser brasileiro? Não muito, não. Não muito. Por quê? A situação do jeito que está, minha filha, é horrível, né? Uma pesquisa feita no Brasil fez a seguinte pergunta para os entrevistados. Como você se sente em ser brasileiro? Esse sociólogo diz que tudo influencia. A qualidade da política brasileira não avançou em nada. Nos últimos 20 anos continuamos com os mesmos escândalos e praticamente com os mesmos políticos. E isso joga enormemente o orgulho do brasileiro lá para baixo. 20% disseram estar envergonhados. A região sul é a que mais sente vergonha. Depois vem o sudeste e em terceiro lugar a região norte. A pesquisa foi feita por uma empresa internacional e independente antes da Olimpíada. Mas para muitos, o bom desempenho do Brasil na competição, com 19 medalhas, mexeu com orgulho de novo. Foi o melhor da história. Ainda mais aqui no Brasil, a gente passa por momentos políticos bem frágeis. Então, isso aumenta mais o ego e o orgulho também do brasileiro, com certeza. Atletas como Rafaela Silva e Isaquias Queiroz inspiraram muita gente Brasil afora. Até mesmo quem já viu o país passar por outras crises. Hoje, a Olimpíada abriu as portas para muita gente. Para este cientista político, o pós-Olimpíada pode ser um bom momento de recuperação. Vai depender das escolhas durante as eleições e dos próximos passos em Brasília. O processo de impeachment vai para a votação final no Senado na quinta-feira. Sem dúvida, as dificuldades econômicas e políticas podem influenciar diretamente no grau de satisfação das pessoas em viver no país e se identificar com ele. O que o povo quer mesmo é um país melhor e poder cantar tranquilo, sentir orgulho de novo e em todos os sentidos. E o Vasco vai voltar a jogar na Arena da Amazônia. A Cegel confirmou nessa segunda que o time carioca enfrenta o Londrina no dia 8 de outubro pela 30ª rodada da Série B. O Cruz Maltina é o líder da competição com 40 pontos. Vale lembrar que outras partidas já estão confirmadas no estádio, como o Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo no dia 6 de setembro e o clássico Flamengo e Fluminense no dia 12 de outubro pelo Brasileirão. A gente mostra agora para você um projeto na zona norte da capital que incentiva crianças ao hábito da leitura por meio do jiu-jitsu. É o esporte como um dos aliados na educação dos pequenos. Os pequenos já mostram talento no jiu-jitsu. Eles fazem parte do projeto Leitura no Tatame. Jesus falou o que dizemos, os mandamentos de Deus, o doutor da lei disse. Um trabalho com crianças, adolescentes e adultos em situação de instabilidade social. Cerca de 45 crianças participam do projeto. Além da prática do esporte, a leitura se torna um hábito. A ideia do projeto começou com o professor, o Laércio, quando ele era da faixa roxa e ele viu a situação do bairro. E teve essa ideia e começou assim, há anos atrás do projeto. Desde 2011, o Leitura no Tatame vem ajudando na desenvoltura das crianças, na capacidade de se expressar, ler e até mesmo falar. O projeto acontece no Parque das Nações, na Zona Norte, no quintal da casa do idealizador do SV Team, Laércio Sarmento. A desenvoltura delas é, dá para ver diário, diariamente, através dos treinos, através da convivência. Muitas crianças são tímidas, mas quando chegam aqui, vejam, vejam as outras crianças brincando, interagindo, isso vai desenvolvendo a cada dia. O Josué tem 13 anos de idade e já está na oitava série. Entrou no projeto através do seu irmão, que acabou desistindo, mas ele continuou. O pequeno quer ser um grande atleta. A leitura ajuda bastante, uma forma de passatempo. O meu objetivo como esporte é seguir em frente com essa carreira. Eu pretendo praticar jiu-jitsu fora de Manaus, até fora de Brasil, se Deus quiser. E com a leitura, acho que é um passatempo. Quando a gente está aqui na academia, quando acaba sendo, a gente termina e vai ler. Já a pequena Amanda gosta de ler gibi com as amigas. Sim, quando então a gente já faz a leitura, então eu gosto mesmo de ler com as minhas amigas mesmo. Segundo uma pesquisa, retratos da leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, o Brasil é constituído por 56% de leitores. O projeto segue, demonstrando o hábito da leitura. Quando você lança essa semente na terra, ela cresce e se transforma. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Eu espero você amanhã.